Conforme combinado no último vídeo, hoje nós falaremos sobre as líderes e as discípulas das líderes feministas para que possamos compreender melhor o que é o verdadeiro feminismo. No último vídeo eu fiz uma classificação dividindo as feministas em três grupos. As líderes feministas, as discípulas das líderes e as feministas culturais. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero explicar que essa divisão que eu fiz é o modo que eu enxergo todas as feministas no modo geral. Não é sobre vertentes. Eu sei que o feminismo de hoje diz ter inúmeras vertentes como feminismo marxista, feminismo negro, feminismo radical, transfeminismo, ecofeminismo e por aí vai. Mas essa divisão por vertentes não tem relevância na abordagem que eu quero fazer, que é mostrar como atua cada tipo de feminista na sociedade. Por isso eu comecei pelo feminismo cultural, porque eu acredito que esse é o tipo de feminismo mais perigoso, porque atrai as pessoas de modo muito sorrateiro. As pessoas que estão imersas ao feminismo cultural geralmente não leram nenhum livro sobre o feminismo, não conhecem as ideias por trás desse movimento e tudo que sabem é basicamente aquela lenda de que o feminismo é um movimento lindo e que defende as mulheres. E dessa forma as pessoas acabam pensando e se comportando como feministas sem nem saber o que ele é de fato. Então, esclarecendo esses pontos, vamos para as líderes e as discípulas das líderes feministas. Bom, as líderes feministas são, ao meu ver, o que podemos chamar de verdadeiras feministas. Porque são elas que escreveram os livros onde traçam as causas e as soluções para a suposta opressão feminina. Também são elas que fundam e coordenam ONGs e associações feministas e recebem incentivo público e privado para isso. Também são elas que estão no Congresso e demais atividades políticas dizendo que são as representantes das mulheres. Então, seguindo essa ordem de autora, fundadora de ONG e representante política, eu quero citar dois exemplos de cada um desses três tipos de líderes feministas para que possamos compreender melhor as suas ideias, seus pensamentos, o que diziam essas mulheres a respeito do verdadeiro feminismo. Como autora, creio que seja propício começar com aquela que ficou conhecida por escrever a Bíblia feminista, que é a francesa Simone de Beauvoir. E sobre a libertação da mulher, sobre a liberdade da mulher, direito de escolha da mulher, o que tanto ouvimos falar hoje em dia, Simone de Beauvoir disse Todo socialismo, arrancando a mulher à família, favorece-lhe a libertação. A segunda autora que eu quero mencionar é Sulamith Firestone. Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dela, mas ela escreveu um livro chamado A Dialética dos Sexos e vamos dar uma olhadinha no que ela tem a dizer sobre igualdade entre homens e mulheres. Esse discurso de que o verdadeiro feminismo é igualdade entre homens e mulheres é muito repetido pelas pessoas. Então vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso. Deve-se, portanto, propor em primeiro lugar a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade como um todo, tanto entre homens quanto entre as mulheres. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Em segundo lugar, a segunda exigência será a total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar em um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós destruiremos ainda mais. É necessário, em terceiro lugar, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. E, se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo, pela primeira vez possível, a liberdade sexual natural. Assim, chegaremos em quarto lugar, a liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá, finalmente, voltar à sua sexualidade natural polimorficamente perversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada torna-se-ia universal. Bom, podemos perceber bastante semelhança nas falas dessas duas autoras feministas. Ambas entendem que a família é a principal causa da opressão feminina e ambas propõem como solução o socialismo. A aparente diferença que podemos perceber é que Firestone defende abertamente a... Já Simone de Beauvoir, não. Mas essa diferença é apenas aparente, já que Simone de Beauvoir, juntamente com seu parceiro sexual Jean-Paul Sartre, aliciavam as alunas de Simone, que eram menores de idade. Inclusive, isso levou Simone de Beauvoir a ser afastada do cargo de professora. Representando as líderes que fundaram ONGs e associações, eu não poderia deixar de citar a feminista e eugenista Margaret Sanger, fundadora da maior organização sem fins lucrativos do mundo no que diz respeito a direitos reprodutivos femininos, a Planet Parenthood. Isso mesmo, a Planet Parenthood, que é aquela clínica que eu citei no meu outro vídeo, que está envolvida em escândalos por tráfico de órgãos e tecido de bebês. E sobre o direito de escolha da mulher, vamos ver o que essa tão importante líder feminista tem a dizer. A coisa mais misericordiosa que uma família grande faz a uma de suas crianças é matá-la. A segunda líder feminista e fundadora de ONG que eu quero mencionar é Mary Stokes. Mary também era feminista e eugenista e foi fundadora da primeira clínica de controle de natalidade da Grã-Bretanha, clínica que hoje está espalhada por 37 países pelo mundo. Uma das defesas de Mary era a esterilização forçada, compulsória. Então, para Mary, as pessoas que ela acreditava serem próprias para a paternidade deveriam ser esterilizadas de forma forçada. Vamos ver o que Mary tem a dizer em seu livro Maternidade Radiante sobre o tal direitos iguais que as feministas insistem tanto. Para ela, existem dois perigos a caminho, então vamos ver quais são. Abre aspas. O primeiro deles foi a ignorância e o segundo foi a incapacidade inata que se encontra no vasto e sempre crescente estoque de degenerados, débeis e desequilibrados que agora estão em nosso meio e devastam os costumes sociais. Estes povoam mais rapidamente e tendem a proporcionalmente aumentar. E estes são como o parasita na árvore saudável, esgotando sua vitalidade. June Rose, que foi uma autora que escreveu uma biografia sobre Mary Stokes, disse o seguinte. Abre aspas. Mary era uma elitista, uma idealista, interessada em criar uma sociedade na qual apenas os melhores e os mais belos deveriam sobreviver. Nessas duas fundadoras de ONGs também vemos semelhanças. Ambas eram eugenistas e como não poderia ser diferente, também eram preconceituosas e racistas. Diferente do que as pessoas dizem sobre igualdade de direitos, elas não defendiam a igualdade. Ao contrário, elas defendiam que as pessoas que elas consideravam impróprias, inaptas para a vida, deveriam ser exterminadas. E na última categoria de líderes feministas, eu citarei duas mulheres feministas que atuam na política brasileira. A primeira é a deputada estadual de São Paulo, Isa Pena. Ano passado, durante um discurso em defesa das mulheres, Isa Pena disse que tentaria convencer seus opositores usando a arte. E então, ela recitou um poema, na qual eu não vou citar ele todo para vocês, para evitar que vocês tenham náuseas. Mas vamos lá para um trecho. Sou uma p*** com P maiúsculo. Dispenso compromisso, opto pela independência, não morro de amor, acordo sozinha, cresço sozinha, vivo na minha. Bebo em um bar de esquina, vomito no chão da cozinha. Passo a noite em seus braços, mas não me prendo no laço que você quer me prender. Sou p***. Você tem o meu corpo porque eu quis te dar, e quando essa noite acabar, eu não vou te pertencer. E se de mim você falar, eu não vou me importar. Acho que tá bom, porque daí pra frente piora. Perdi até o foco aqui depois desse poema. A segunda líder feminista representando a política que eu vou mencionar é a ex-deputada estadual e ex-vereadora Manuela Dávila. Na verdade, agora eu vou mencionar duas mulheres. A Manuela Dávila e também a ex-candidata à deputada estadual, MC Carol. Durante o período eleitoral de 2018, a Manuela Dávila veio a público pedir voto pra MC Carol, pra candidata MC Carol. Nas palavras de Manuela Dávila, todo mundo conhece a MC Carol de Niterói. 100% feminista. Uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras. E foi assim que Manuela Dávila pediu pras pessoas votarem na funkeira MC Carol, que tem letras de músicas muito empoderadas. E preparem o tramin que eu vou restar dois pedacinhos pra vocês. Abre aspas. Respira. Vamos pra segunda. Nas falas dessas representantes políticas também vemos muita coisa em comum, como imoralidade e libertinagem. Pode até parecer que esses três tipos de feministas que eu apresentei não tem similaridade entre cada um desses tipos. Mas, apesar de cada um atuar numa frente, todas contribuem pro mesmo objetivo, que é a destruição da família tradicional e dos valores cristãos. Essas mulheres que eu citei, dentre tantas outras líderes feministas, são as representantes do verdadeiro feminismo. Elas sabem muito bem o que querem e definem bem o que precisarão fazer pra alcançar esse objetivo. São elas que dizem o que serão consideradas novas formas de opressão e são elas que ditam quais as pautas que a militância feminista vai trabalhar. E é aí que entra as discípulas das líderes feministas. As discípulas das líderes são nada mais nada menos que as militantes. São aquelas mulheres que vão pra passeatas seminuas, que vandalizam patrimônios públicos e privados, que agridem as pessoas fisicamente ou verbalmente. Algumas dessas militantes recebem até treinamento para aprender a ser uma boa militante. No meio das discípulas das líderes feministas, nós temos pessoas que sabem o que é o verdadeiro feminismo, mas também tem pessoas alienadas. Aqui no Brasil, nós temos um caso bem interessante, que é o caso da Sarah Winter. Ela era uma ativista, era uma militante ferrenha do feminismo. E pelo que eu já pude perceber nos seus vídeos, nos depoimentos dela, ela não sabia muito bem o que era o movimento de fato. E ao perceber as más intenções que o feminismo tinha, ela abandonou, e não só abandonou o feminismo, mas hoje o repudia. Então, analisando o meu último vídeo, onde eu falo sobre o feminismo cultural que está impregnado na sociedade, e observando as falas das líderes feministas e o comportamento das discípulas, podemos perceber que tudo casa perfeitamente. E aí concluímos o que é o verdadeiro feminismo. Um movimento revolucionário, que visa destruir a família e o cristianismo através da revolução sexual, para que o seu objetivo final seja alcançado, que é o socialismo barra comunismo. E essa minha definição do que é o verdadeiro feminismo, está totalmente de acordo com o que dizem as próprias feministas. Por exemplo, no livro Mulheres Jovens, Feminismo e Futuro, que foi escrito por duas feministas, E se você não entendeu o significado que essas duas feministas deram para o que é o feminismo, não tem problema, porque um advogado e pastor americano chamado Robertson, quando viu esse significado, esse conceito, ele traduziu para a gente em termos mais práticos, para que a gente consiga compreender melhor. E são com as palavras dele que eu encerro essa nossa investigação sobre o que é o verdadeiro feminismo. Então, abre aspas para ele. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. O vídeo de hoje foi esse, e não saia daqui sem deixar o seu like e o seu comentário. Eu sei que o vídeo foi longo, se você aguentou até esse momento aqui, se você ainda está ali me ouvindo falar, comenta aqui embaixo, marquem com você até o final e deixe a sua opinião também a respeito do vídeo. Compartilha também, claro, com aquelas pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. Vamos tentar levar a verdade a respeito desse movimento para cada vez mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo! A gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo! Amém.